Bora! Impossível, vei? Relax. Meh. Tchau, tchau. 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 Meu controle deu uma desligada ali por um minuto. Suave. Deu pra pausar tempo. Tchau. 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 Muito estranho. Caramba, esse aqui tá muito meme. Nossa, se eu morrer pro robôzinho, eu vou ficar muito puto nesse jogo, cara. Tá. Só que não vou morrer, velho. Só que dois hits. Não, três. Mungas. Implementar algumas novas músicas. Isso é tudo bem, eu acho. Eu ainda preciso trabalhar na minha, honestamente. Eu tô tão lento pra fazer isso. Valeu é pelo beat, pelo GL aí, no... O famoso cheiro. Mano, muito bom, velho. Clipei o barulho do porco lá, mas... Tá por aí. Tá, mais um segundo pra conta. Eu tenho que somar mais um segundo depois da... Da fase. Chegar mais ou menos em... Dezoito eu deixo. Me... Muito cedo. Tá, 27. 27 não tá ruim, não. Ah... Liga da Nair, começou assim, velho. A gente é a minha best aí. Ok. Esse pulo, velho, não é tão free quanto parece. Mas ainda salguei tempo porque foi um lixo essa fase no pb, então não sei. Temos uma run ainda. Temos uma run pra caralho, velho. Tá, eu não morri na Spring 3 aqui no comecinho. Tá. Vamos safe. É, eu joguei Mario Kart com ela esses dias aí também. O Naioh fez a live lá do Mario Kart e tal. Muito bom. Naioh me deu um pau aí, como sempre. Menina Monstra do Mario Kart. Vem. Pega a plataforma. Tá, tudo bem. É só voar. T Pointa. Pronto. O que é isso? O negócio desse boss eu tô meio que manipular ele. Eu não fiz muito bem, mas acreditem ou não, dá pra manipular ele certinho, véi. 1,24. Olha que número bonito. É, enquanto isso meu vizinho tá como? Tô no pancadão, meu de velho. Sempre bom terminar os pindos de 4, velho. Adoro. Adoro. 4-4 Bom Merda Tá, um segundo pra conta Vai Música 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 Pegar o buão Música Vem Pegar uma cacetada janela aqui também Música A fase de água nunca é da hora, mano O problema é a fase de água do Sonic É que tem quase nada Que tu pode fazer pra acelerar elas Boa parte das vezes é só Tentar não morrer afogado E como a gente tem o Buão nessa versão do jogo O Buão, ele faz a gente nunca morrer afogado Ah, mano, mete o louco, foda-se Poucas ideias, parece Poucas Perdi o Buão, não tem problema Nossa Foi bom, hein 1.51 Caralho, batidão, moleque Vocês não conseguiam ouvir isso, véi Meu Deus Tá O negócio agora é só tentar não morrer, véi Não morrer salva tempo Meu Deus Ah, véi É, não cair no gemidão dos bagulho ali também salva tempo, eu acho Vai ficar... quanto, véi Vai ser um... 30 e... vai ser um sub-40 29 30 e... vai ser um sub-40 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.